Olá, boa noite! Estamos iniciando aqui a nossa live. Sejam todos bem-vindos para a nossa live. Estamos organizando aqui. Vou convidar o pessoal da Cicatriza Curativos para a gente estar trocando aí uma ideia sobre prevenção e incidência de lesão por pressão em pacientes de UTI. Boa noite, boa noite! Olá, boa noite! Olá, tudo bem? Tudo bem! Como é que você está? Bem, graças a Deus! Que bom! Obrigada pelo convite, hein? Que bom estar aqui com você, Adriana. Está tudo ok? Sim, está tudo ok. Está ok aí também? Sim, tudo ok. Certo. Que noite especial! Que bom, viu? Um momento muito, muito bom para a gente poder discutir, poder sugar seus conhecimentos aí sobre a área de curativos, né? E gostaria de iniciar a live pedindo para você se apresentar aqui para todo o público, para que a gente possa lhe conhecer melhor. Tá, jóia! Bem, eu sou Adriana, meu nome é Adriana Barbosa, eu sou enfermeira, né? Dermaterapeuta, sou responsável pela parte assistencial da Cicatriza Curativos, eu sou uma das sócias da empresa. A Cicatriza é uma empresa especializada em tratamento de feridas, né? Nós estamos no mercado já há 11 anos. Em João Pessoa, nós estamos há 5 anos, a nossa unidade de sede é em Campina Grande. A nossa unidade filial, segunda unidade filial em João Pessoa, a qual eu cheguei de lá agora há pouco. Vim daí correndo para dar tempo de chegar aqui, para entrar na live. Pois é. E a gente tem uma terceira unidade em Caruaru também. Hum, que bom! Eu conheço a Cicatriza desde Campina Grande, eu morava em Campina Grande e conheci ela lá, né? Toda a empresa, admiro demais o trabalho de vocês, conheço alguns enfermeiros que trabalham lá também. E quando eu vi aqui que chegou em João Pessoa, eu achei muito legal, uma adesão muito boa para o público aqui de João Pessoa, porque realmente trabalha com qualidade. Parabenizo vocês pelo trabalho. A gente agradece. A gente busca, está sempre aperfeiçoando, todo dia. Eu costumo dizer o seguinte, todo dia você tem que ser melhor 1% do que você foi ontem. Hoje tem que ser 1% melhor do que eu fui ontem. Então, o trabalho com pacientes com lesões por pressão, qualquer tipo de ferida, é um trabalho que você tem que, todo dia, ter um olhar diferenciado, se entregar naquela missão e buscar resposta para as incongruências e as inconsistências que você se der para todos os dias. Porque cada caso é um caso, né? É verdade, é verdade. E, Adriana, eu queria iniciar a nossa conversa falando um pouquinho sobre... Eu sei que a cicatriz, ela atende diversos tipos de lesões, né? Que chegam para vocês. Acredito que vocês têm aí uma vasta experiência em todo tipo de lesões, mas hoje a gente queria focar um pouquinho em lesão por pressão, né? Eu sou enfermeira intensivista, trabalho em UTI aqui em João Pessoa, né? E a gente tem uma certa dificuldade na capacitação de profissionais para lidar com lesões por pressão nas UTIs, né? Então, assim, algumas UTIs que eu já passei durante minha vida profissional, a gente dispõe de uma equipe especializada para fazer os curativos e tudo mais, mas tem UTI que não tem e fica a cargo do enfermeiro do plantão, né? A gente tem percebido muito, principalmente agora com a pandemia, que muitos pacientes têm tido essa incidência de lesão por pressão devido à falta de mobilidade, né? Devido à gravidade dos pacientes, que por muitas vezes a gente não consegue mobilizar no leito, não consegue mudar o decúbito, que seria uma forma mais simples de prevenir, né? E pela gravidade desses pacientes a gente não consegue fazer isso. E a gente tem encontrado muitos desafios para a prevenção de lesão por pressão, né? Eu imagino que em algumas UTIs que eu trabalhei durante a pandemia, a incidência era muito grande, porque os pacientes com problema de pulmão, a gente não conseguia mobilizar, se virava para um lado, mudava o decúbito, o paciente desaturava, né? Desestabilizava. E aí a gente tinha incidência de lesão por pressão, né? E eu queria começar perguntando a você, o que a gente poderia fazer nesses casos, com esses pacientes em que a gente não consegue fazer a mobilização ideal, adequada? Olha só. O paciente hospitalizou, foi para a UTI. O ideal é que haja no serviço uma disponibilidade de colchão fideumático. Isso já traz um alívio significativo, né? Significativo mesmo. O que a gente observa? A maioria das UTIs hoje, elas não dispõem do colchão fideumático, que já traz grande benefício para o paciente. E, além disso, eu sei que em muitos pacientes a mobilidade é bem dificultosa mesmo. Tem pacientes que, por exemplo, nesse período mesmo de Covid, a gente pegou muitos pacientes com lesão por pressão, por quê? Porque a manipulação dele era o mais reduzido possível, né? Então, nesses casos aí, o que era a maior prioridade? A prioridade era a vida do paciente. Mas, em outros casos, existem várias formas de você trabalhar a mobilidade sem que, por exemplo, você vire totalmente o paciente. O enfermeiro, ele é muito criativo, né? Nós somos criativos no que nós fazemos. Então, dentro da UTI, às vezes, você tem que trabalhar a mobilidade no paciente de uma forma que você não tenha que virá-lo completamente, mas você pode lançar a mão de travesseiros para te ajudar, você pode pegar um lençol, por exemplo, fazer, dobrar esse lençol, colocar para não ficar os calcanhados desse paciente. Quais são os lugares onde mais surgem lesões por pressão? Sacral, calcanhar, é onde mais surge. Pacientes com lesões por pressão de UTI, que nós mais somos chamados, é para verificar lesões em calcanho e sacral. É os lugares primordiales. Então, como que a gente pode virar um pouco? Como que a gente pode proteger esses calcanhares? Além disso, a maioria das UTIs hoje, você pode contar também com dispositivos hoje para você utilizar de proteção para os calcâneos, de proteção de região sacral mesmo, já que a sua mobilidade está prejudicada. Então, hoje, você tem espumas adequadas, você tem uma vasta gama de produtos que você pode utilizar hoje, já que esse paciente tem mobilidade prejudicada. Isso é muito importante. Eu posso sem parar, Vicente, então tu vai ter que me interromper. Não, pode falar, fica à vontade. É muito importante a gente saber, porque eu trabalho em hospital público e em hospital privado. Inclusive, em hospital privado, a gente tem essa facilidade, porque a gente tem uma gama de materiais, os representantes vão lá, apresentam, o hospital adquire, e a gente tem utilizado curativos preventivos, aqueles pequenos curativos, além do colchão pneumático, o do colchão, a gente utiliza os curativos preventivos. Um dos curativos, eu posso falar marca aqui, não tem problema para você. Tem problema falar marca? Não, a gente não tem a pegar marca, a gente usa todas as marcas. A gente usa todas as marcas, é engraçado demais. Um dos curativos preventivos que a gente utiliza, principalmente para a região sacral, é o alevinho. Acho que, acredito que você conhece, que ele é aquele prevenção de silicone, ele tem uma esponjinha de silicone, e a gente tem tido, assim, um resultado muito bom com ele, muito interessante. Né? Inclusive, pode falar. É, o alevinho é da Smithleff, né? Ele tem não só para a região sacral, mas ele tem para calcânio também. E são... É porque, às vezes, no serviço público não chega, de fato, a alguns produtos, né? Porque são várias demandas, a licitação, são várias coisas que existem por trás. Mas na UTI privada, realmente, você já tem mais facilidade. Então, eu fico doente quando um paciente sai da UTI com a lesão por pressão, na UTI privada, onde você tem recursos à disposição. Onde você, teoricamente, não tem desculpas, né? Você tem recursos à disposição. Tem sim, tem sim. E além desses curativos preventivos, a gente... Eu queria até pedir a sua opinião, perguntar um pouco para você que tem mais vivência. Muitas vezes, o hospital, ele dispõe daquelas botas salva-pés. Você já ouviu falar, com certeza. Botas e argolas salva-pés. Você acha que ele tem uma eficácia ou a flutuação do calcânio, ela é mais eficaz? Depende muito. Depende, inclusive, do tamanho do edema do paciente. Às vezes, o paciente tem um edema gigante que não cabe nem na bota. Então, aí você não pode ter a desculpa que não vai usar a bota porque não cabe, né? Porque vai depender da patologia do paciente. São vários fatores que você tem que observar. Então, você tem que examinar o paciente como um todo. Às vezes, tem paciente que que faz bastante sentido utilizar assim, tá? Tem pacientes que você vê que não tem condição de você utilizar e aí você tem que lançar a mão de travesseiros. O ideal é que você tenha vários travesseiros na UTI para que você consiga fazer essa mobilidade, né? Se você não dispõe de recursos como as placas, os alevins, as placas de hidrocolóide também faz bastante sentido. Se você não dispõe desse recurso, vê a possibilidade de utilizá-la. Se você não tiver, vê a possibilidade de usar travesseiro. Se não tiver travesseiro, faz o dó com o lençol, faz alguma coisa. Só não deixa o paciente formar uma lesão desse tipo. É verdade, é verdade. É importante citar que a gente... Só não dose, pelo amor de Deus. É, Jair, dizer isso. A luvinha com água. Eu vejo o enfermeiro enchendo uma luva com água, aí dá um nó, põe lá embaixo, pô, isso aqui não se usa mais, olha, muito tempo. Aquilo causa dano para o paciente, porque provoca umidade, tá? Pra você ter ideia, uma vez eu fui solicitado uma avaliação em casa. Quando eu cheguei na residência do paciente, o paciente acamado, estupidamente debilitado, e a acompanhante que me solicitou a avaliação pediu que... Eu perguntei o que que era. Ela falou, não, é queimadura que ela tem na panturrilha, já não sabe de onde foi que surgiu essa ferida e tal. E era uma cidade bem quente aqui próximo, sabe? Quando eu cheguei lá, era porque ela tinha colocado aquelas... Tipo, como se fossem as bolsas de gel, mas ela encheu de água. E era tão quente o lugar, o espaço era tão quente que esquentou. E fez uma queimadura, sabe? É como se fosse cozinhando legumes no vapor. Foi mais ou menos isso. E queimou a panturrilha inteira da paciente. E aí a gente teve que fazer todo o trabalho com a família. Então, não tem... Do mesmo jeito, eu já entrei em vários UTIs, onde eu percebo que o profissional, às vezes, por falta de conhecimento, ele enche uma bolsa de água. Eu já peguei residências com colchão com água, tá? Isso aí não se usa mais. Não se usa. Hoje, não... É, exatamente. Não se usa mais. Então, você tem que estar sempre se atualizando. O que é que você pode usar para você não trazer algo ruim para esse paciente? Eu tenho que ser um instrumento de vida. Eu tenho que ser um instrumento que traga solução para a vida dele. E não um instrumento que vá trazer prajuízo para ele. Porque ele já está no prajuízo. Ele já está na UTI. É. Infelizmente, Adriana, muitas vezes as pessoas têm aquela vontade de querer ajudar e utilizam recursos que acabam atrapalhando. A gente sabe disso. Por mais que você tente ajudar, mas você tem que ter muita cautela no que você vai utilizar. Eu sempre converso muito com a minha equipe em relação a isso. Porque eu me imagino, eu sou magrinho, eu me imagino... Deus me livre, mas a gente tem que imaginar, né? Eu me imagino em um leite de UTI. Se eu não tiver muito cuidado, eu vou ser uma pessoa que vou ter facilidade para adquirir lesão. Então, eu me coloco muito no lugar dos pacientes. Não é legal o paciente entrar na UTI com a pele íntegra e sair com lesão com pressão. É uma falha realmente no cuidado. Muitas vezes não é por culpa da equipe, é por falta de recursos, por falta de estrutura. Mas aí, quando a gente tem um recurso, a gente também não pode se omitir, tem que fazer realmente valer da forma adequada. A gente tem utilizado também, durante a pandemia, alguns curativos preventivos, até do Alevin mesmo, ou daquele Baiatã, que também tem aquele espumim de silicone bem legal, que eu acredito que é até melhor do que a Alevin. Ela é ótima. E a gente utiliza também para proteger os dispositivos. A gente sabe que na UTI, a gente tem muito dispositivo no paciente, e o cadastro do tubo, muitas vezes aqui no zigomático, ele forma lesão. A gente tem utilizado os Alevins aqui, aqueles menosinhos 5x12, para tentar proteger o rosto do paciente. E é muito importante também a gente focar nos dispositivos, porque existe lesão por dispositivo médico, não é, Adriana? Com certeza. Eu já vi muito paciente com lesão, por exemplo, na tracostomia mesmo, paciente tracostomizado. E aí, ele coloca aquele cordão mesmo, quando ele coloca, faz uma certa pressão. Eu já vi paciente fazer lesão com relação àquilo. Eu já vi também no pescoço todo aqui. Exatamente. A forma como se colocam as coisas, como você pode proteger o paciente, tá? Então, capricha na limpeza. Depois que você caprichou na limpeza, observa se não está fazendo ponto de pressão em algum lugar. Se estiver fazendo ponto de pressão, vê o que você tem de recurso. Você pode utilizar algum... Como é que se diz? Uma espuma. Hoje tem as espumas recortáveis, que você pode utilizar o filme adesivo, que vai impermeabilizar, para você não estar... Não, mas quando o trem da secreção, aí vai ficar muito sujo, não sei o quê. Olha, tem os filmes transparentes hoje, que você vai adesivar ali, e você vai ter uma durabilidade desse curativo preventivo, por um bom tempo, tá? Por um bom tempo mesmo. É só a forma como você acondiciona isso. Você pode também utilizar as placas extra-fim de hidrocolóide, vai te ajudar bastante, tá? Porque praticamente você não vai nem sentir, mas aquilo vai dar um alívio bem significativo no paciente, certo? Outro lugar também que eu percebo muito, lesão por pressão, couro cabeludo. Pronto, hoje mesmo aí em João Pessoa, eu fui ver um paciente em casa, e ele saiu da UTI, de um hospital privado dentro de João Pessoa. E ele estava com lesão por pressão em couro cabeludo. Ele ficou cinco dias... Não, ele ficou uma semana na UTI, saiu com a lesão por pressão sacral e saiu com a lesão no couro cabeludo. Como que a gente faz pra prevenir uma lesão no couro cabeludo? Poxa, muito simples. Com o próprio lesão. Se você colocar ele virado um pouquinho, pra dar um alívio, é porque na UTI nem tudo pode entrar, né? Se você está em casa, eu recomendo muito aqueles travesseizinhos que a gente utiliza pra viajar. A gente tem na UTI, em algumas UTIs, a gente tem a argola. A argola da cabeça, né? Inclusive, uma UTI aqui que eu trabalho, a gente utiliza pra evitar a lesão na quina occipital mesmo. Pois é, eu pego muito paciente. Eu fico assim... Dá uma dor, né? Dá uma dor, né, gente? E às vezes eu entendo... Eu entendo também que às vezes... Às vezes nem é tanto por causa de recurso. Às vezes é até por falta de profissionais. Às vezes é muita gente. Eu já entrei na UTI que tinha déficit profissional. Então, eu ficava imaginando como que aquela quantidade profissional ia conseguir mobilizar todos aqueles pacientes, ver as medicações, ver todos os cuidados necessários. Não tinha como ter um suporte, né? E aí, às vezes, o paciente acaba tendo prejuízo. Enfim, não é regra, mas acontece. A gente tem a oportunidade de entrar. Tentar tanto na privada como na pública. Então, a gente vê realidades diferentes, sabe? Infelizmente. É verdade, é verdade. E quando o paciente, ele adquire uma lesão por pressão, a gente tem muita cautela no que a gente pode utilizar. Eu confesso, Adriana, que quando eu entrei na terapia intensiva, eu fui trabalhar em um hospital que tinha assessoria de pele, né? Mas que não tinha recurso. Tinha profissionais capacitados que não tinha recurso. E comecei a trabalhar em outro hospital que na UTI, a assessoria de pele não iria, né? Só fazia assessoria, na verdade, mas tinha recurso. Então, eu tinha que me virar com o que eu tinha, né? Eu tinha uma vasta gama de materiais, mas muitas vezes eu não sabia aplicar e tinha aquela dificuldade, né? Não sabia o que utilizar, né? Até que eu comecei a estudar, fiz curso para tentar aprender e poder orientar a minha equipe. Porque, por incrível que pareça, eu já vi técnico de enfermagem colocando nistatina dentro da lesão por pressão. Uma lesão aberta, né? Então, assim, muitas vezes falta de conhecimento, né? Ela aderiu lá na lesão e para tirar, foi uma semana para a gente conseguir tirar o resíduo da nistatina dentro da lesão, né? Mas, assim, por falta de conhecimento. E é importante a gente lembrar que a gente precisa se virar com o que a gente tem, muitas vezes, né? Mas, às vezes, o que a gente tem serve, né? Por exemplo, eu tenho um paciente com lesão por pressão em estágio 1. Eu posso utilizar a AGE, que é o que a gente mais tem. Em todos os hospitais, a gente encontra a AGE. É. A propaganda do AGE, ela foi tão bem feita. Ela emprega em nome do que é igual a Coca-Cola. É verdade. A Coca-Cola, a gente sabe, né? Aqueles danos que ela causa para a gente, mas a maioria das pessoas toma Coca-Cola. Eu já parei de tomar um tempinho já. É o seguinte. Hoje, a gente não utiliza mais. Por exemplo, em nosso serviço, nós não recomendamos e não utilizamos mais os AGEs. Por quê? Porque hoje a gente tem produtos melhores. A gente tem crimes barreiras associados ao AGE, tá? Que vai dar uma proteção melhor. Porque o AGE, ele só... É tipo assim, ele lubrifica. Ele não hidrata em profundidade. Ele não traz aquela proteção para a pele, tá? Só que a campanha inicial dele, quando houve o processo de lançamento, era o que a gente tinha no mercado e explodiu, sabe? É um explosão. É como a Revolução Industrial, entendeu? Então, colocou na cabeça e daqui ficou. É como colagenase. As pessoas botam na cabeça e acham que todas as fases... A colagenase é ótima. Só que ela é ótima naquela fase. Saiu daquela fase? Não faz mais sentido, gente. Não faz mais sentido. Então, do mesmo jeito, o AGE não faz sentido. Você está na UTI e está usando o AGE. Não tem mais sentido no mercado, no arsenal que nós temos à nossa disposição hoje. Hoje a gente tem crime barreira com o PHMB, que vai dar uma proteção melhor para a pele. A gente tem crime barreira com a Paíba, com melaleuca. A gente tem uma infinidade de crimes barreiras com tudo quanto é substância para melhorar a pele, para o tipo de pele. Aí tem um creme mais denso. Aí todas as marcas têm seu próprio creme. Tem o Inovidermi, tem o Coloplast. Coloplast é muito bom. Lançou seu próprio creme. E aí são cremes maravilhosos, que trazem um benefício altamente significativo na prevenção do tratamento por lesão por pressão. Não apenas para o paciente que está em hospital, mas quando ele sai do hospital para manter esse processo. E paciente de lesão comum também, quando ele fechou, tem uma úlcera venosa, os âmbulos arterial, fechou a perna, tem que fazer um processo de prevenção. Por quê? Porque a pele fica com fragilidade, ela acaba recidindo qualquer pancada, ressecamento. O paciente idoso resseca muito a pele, ele tem perda hídrica. E é extremamente interessante que você faça esse cuidado. Você pratica esse cuidado. Então, assim, na nossa clínica, a gente não pratica o uso e também não recomenda. Por quê? Porque existem produtos melhores hoje no mercado. E aí, se você disser, não, mas o AGE é mais barato. Eu te falo que não. Não é, sabe? Você vê aí, se você for pesquisar no mercado, você vai encontrar um AGE por, sei lá, 30, 40 reais. Tem todo preço, né? Tem de 20, tem até de 70 reais, 80 reais. Porém, os cremes barreiras têm de todos os valores também. Então, você não pode... Ah, é porque a condição não dá. Não, o que não dá é a condição mental, é a clareza, é o entendimento sobre as coisas. É verdade, é verdade. E muitas vezes é aquela história, o barato sai caro, né? Você compra o AGE, mas ele não resolve. Então, se você comprasse um produto melhor, talvez resolveria mais rápido, né? E a gente enfrenta muito essa dificuldade, como você citou, da colagenase também, porque é uma moda de utilizar colagenase em tudo, né? E conversando com uma colega que trabalhou comigo, ela me falou que haviam estudos de alguns tipos de colagenase que não era mais seletiva, né? Que também a gente utilizava em tecido viável. O que você tem a falar sobre isso, Adriana? Ó, da colagenase eu praticamente não tenho... O que eu tenho pra falar sobre ela é que na nossa fase inicial da cicatriz, quando a gente lançou ela há 11 anos atrás, a gente só tinha dois produtos dentro da empresa. Na verdade, a gente tinha três produtos dentro da empresa. Era óleo de girassol e colagenase. E sorpideológico. Era a única coisa que a gente tinha. Eu costumo falar muito sobre isso, porque nessa época nós tínhamos esse produto, ou seja, era a escassez de recursos, mas uma vontade gigantesca de dar resultado no paciente. A gente dava muito resultado, certo? Muito resultado mesmo, desde aquela época. Mas por quê? Porque a gente aprendeu a estudar o produto e a gente saber utilizar na fase correta. A colagenase, ela é uma bênção. Ela não é coisa ruim, não. Ela é coisa boa, tá? Agora você tem que saber exatamente a quantidade e a fase de utilizá-la. Saiu daquela fase? Saiu da fase necrótica? Não tem mais por que você estar fazendo isso da colagenase, porque você vai danificar o tecido bom, o tecido bom, você vai estar prejudicando o processo de granulação. Então, as pessoas acham que você tem que usar ela em todas as fases e outra coisa, em grande quantidade. A gente pega o paciente, quando eu chego para fazer a avaliação na casa do paciente, geralmente ele tem espremido assim o tubo, da colagenase ou de qualquer outra fumada dentro da lesão. Então, a lesão está lá, emergida de tantas fumadas, de tantos correlatos. E aí, você vai explicar o uso correto. Poxa, quando você vai se maquiar, você usa o tubo de... Como é o nome, meu Deus? De base? Você usa o tubo de base inteiro? Não, não usa. Eu sempre fico procurando algo para ilustrar. Quando é uma mulher vaidosa, não sei o que. Quando a senhora vai se maquiar, a senhora usa o tubo de base inteira? Aí ela fala, não, eu disse, pronto. Por que a senhora não usa? Aí ela vai explicando. Aí ela diz o entendimento dela. Aí eu falo, olha, querido, do mesmo jeito, não tem necessidade de colocar. Aí quando é uma senhora que eu vejo assim, que ela não usa maquiagem, não sei o que, é, eu digo, quando a senhora vai cozinhar, a senhora usa um pote de sal? Aí ela falou, não, usa sal por quê? Eu falei, exatamente. Por quê? Porque a ferida, ela não pode ter excesso de umidade. Então, quando a senhora coloca pomada demais, a senhora está enchendo ela de umidade. Ela não vai ter nem como ela trabalhar isso aqui. Então, a senhora está sendo uma barreira de cicatrização. É assim que eu utilizo. Uma linguagem bem simples. Bem simples mesmo, para poder facilitar o entendimento. Porque se você não chegar, se eu disser assim, olha, não pode usar isso por causa disso, de forma bem técnica, aquilo não vai trazer entendimento para quem está fazendo aquilo. Porque quem está fazendo aquilo é leigo. É leigo em quê? No assunto. Ele pode ter vários conhecimentos em outras áreas. Ele pode ser doutor em outra área. Porém, naquela função ali, ele é uma pessoa leiga. E ele está fazendo porque ele não tem entendimento. Se ele não tem entendimento, eu que tenho o entendimento, eu tenho a obrigação de esclarecer essa pessoa numa linguagem que ele entenda, sabe? Então, assim, eu fico indignada com isso. Eu chego, às vezes, na casa do paciente e realmente ele tem isso para mim num tubo inteiro de pomada dentro da ferida. E aí você vai explicar a quantidade, como tem que ser usado. Que nessa fase aqui, só pode usar esse tipo de pomada. Saiu da fase, você tem que usar esse tipo de pomada. Aí, às vezes, eles chegam na unidade, ou então chamam alguém para fazer, chamam a gente para fazer uma avaliação no paciente que saiu da UTI. E aí o familiar diz assim, olha, está com essa lesão gigante. Eu acabo as duas mãos. E aí ele diz assim, eu quero que você me prescreva aí uma pomada para eu mesmo fazer o curativo, porque a minha vizinha me ensinou já, ou então eu vi um vídeo, não sei o quê. E aí, isso é uma forma também de você explicar. Olha, você pode até fazer, agora você tem que ter conhecimento, conhecimento das fases, conhecimento de não apenas fazer o curativo em si, porque só fazer o curativo não vai resolver. Mas como você vai trabalhar com esse paciente para que isso aqui não venha a piorar? Ele não precisa retornar ao hospital. Porque tem muito isso também. Tem paciente que às vezes fica bom da patologia que ele entrou no hospital e acaba adquirindo uma infecção grave de uma lesão por pressão. Eu já tive alguns casos que aconteceu isso. Com certeza. E isso é muito bom, Adriana, isso é muito bom você falar, porque muitas vezes as pessoas não dão importância às lesões do paciente. E a gente tem um paciente que ele entrou, por exemplo, com insuficiência respiratória, evoluiu com aquela fase de intubação, de problema de mobilidade, desenvolveu uma lesão por pressão, saiu da fase aguda da infecção respiratória, mas aí continuou com a lesão por pressão infectada, que causou uma sepse, tecido cutâneo, e acabou prejudicando a vida daquele paciente. Então, a lesão tem que ser vista pela equipe. É muito importante a gente frisar que quem está ali cuidando do paciente precisa ver a lesão, precisa conhecer e precisa se informar e se inteirar de como fazer para melhorar. A gente precisa da importância do paciente como um todo. Eu vejo muitas vezes, a gente discute sobre a conduta do paciente e o próprio colega médico não dá tanta importância à lesão. E eu sou uma pessoa que gosta muito de trabalhar com prevenção de lesão por pressão, né? E eu fico sempre batendo naquela tecla, batendo naquela tecla. Uma seguidora comentou aqui, muitas vezes os médicos querem colocar muito colagenase, só colagenase e lavar com soro. Nessa semana eu peguei um paciente com uma lesão, um pé diabético, que estava prescrito pelo médico apenas lavar com soro, né? Até onde pode? Até o que a gente pode fazer para mudar essas condutas? Até onde o enfermeiro pode ir, Adriana? Esclareça aí para a galera. Eu nunca bato de frente com o médico. Sabe o que eu faço? Eu levo esclarecimento para o médico. Por quê? Porque o tratamento de feridas não é expertise médica, tá? É um expertise do enfermeiro que se especializa na área. Por quê? O enfermeiro simplesmente que terminou o curso de enfermagem e foi trabalhar em uma unidade de terapia intensiva, por exemplo, ele não é um expertise em tratamento de feridas. Ele vai se tornar um expertise lá na parte intensiva. E aí, se ele quer conhecimento na parte de feridas, então ele tem que buscar conhecimento. Ele vai ler livros, ele vai buscar cursos, ele vai se conectar com representantes de produtos, ele vai fazer um procedimento para poder, aquelas vivências, trazer transformação para a vida dele, porque não adianta ele só estudar e não praticar. Porque se ele só estudar e não praticar, eu costumo dizer que ele é uma pessoa estéreo, entendeu? Assistencialmente estéreo, na área do querido. O cara tem muito conhecimento, mas não tem resultado. Se ele não tem resultado, ele não tem nada que invalide ele. Então, ele não consegue convencer. O que é que convence? O que convence a pessoa é o resultado. É a segurança que ela transmita ao dar essa informação. Então, o que é que eu faço? Quando um médico prescreve algo que está totalmente equivocado, eu faço perguntas para ele. Doutor, essa lesão, ela está se apresentando nessa fase assim, assim, se a gente fizer isso dessa forma, vai acontecer isso. Então, eu descrevo o processo. Quando eu descrevo o processo para ele, automaticamente ele adere à minha conduta. Por quê? Porque esse conhecimento não está nele. Ele está preocupado de manter a vida do paciente, ele está preocupado de medicar o paciente, ele está... Ele se vê ali, dentro de uma ferida, diz, o que é que eu faço agora? O que é que eu tenho aí? Muitas vezes, ele só tem colagenase no serviço, aí ele prescreve. Ou então, muitas vezes, não tem nada, só tem soro. Então, tá bom, ele prescreve. Ele tem que prescrever alguma coisa, né? Só não pode deixar sem prescrever nada. Então, o enfermeiro é quem tem que tomar para si. Essa luta é nossa, essa guerra é nossa. É verdade. A gente não pode perder esse espaço. A gente não pode perder essa... O tratamento de ferida, gente, é um passaporte gigante para enfermagem. Gigante. Eu fico indignada como as pessoas perdem oportunidades porque não se preparam. Eu, por exemplo, eu vejo em... E dentro de hospitais, muitas vezes, o enfermeiro que é responsável pela comissão de pé, o cara não vai lá colocar a mão na massa, literalmente fazer. ele não sai de dentro de um birô. Sabe? De dentro de um birô. Pronto. Isso é uma indignação para mim. Por quê? Porque ele perde a oportunidade. A oportunidade de quê? De saber o que está acontecendo com o paciente e chegar para o médico e de conversar com o médico olhando, zoinho, zoinho, dizendo, doutor, o paciente do senhor está apresentando isso e isso. Eu entrei com essa e essa conduta. Eu gostaria que o senhor prescrevesse isso e isso para o convênio autorizar. Ou prescrevesse isso e isso para a farmácia do lado, se o paciente é do SUS, para a farmácia liberar. Pronto. Se você faz isso, não tem porquê. Se você leva a informação para o médico, ele não vai lhe contestar porque ele não sabe nem por onde é que vai começar. Quando você chega com a informação para ele, ele olha para você, ele vai ficar assim, admirado, ele não sabe como é que vai contestar você. Porque ele não tem essa informação, essa informação é sua. É a expertise sua. O conhecimento é poder. O conhecimento liberta a nossa mente. O conhecimento ele nos dá passaporte. O conhecimento ele nos leva para outro nível. Ele faz com que você seja notado e vista de uma forma diferenciada em qualquer momento que você chegar. Através do conhecimento e você não precisa machucar ninguém, falar mais alto, de jeito nenhum. Você só precisa ter uma coisa, conhecimento e praticar as coisas que você aprende. Somente. É verdade. Muito obrigado pelas suas palavras. Foi maravilhoso. Isso é muito importante, Adriana, a gente falar, tocar nessa tecla. Porque muitos... Quem está aqui validando o que a gente está dizendo é o doutor Evandro. O doutor Evandro é dono das maiores franquias de tratamento de feridas hoje lá em São Paulo, que é o doutor Feridas. Certo? Ele é médico, ele é enfermeiro, ele terminou enfermagem, né? E trabalhou muito tempo na área de feridas. Depois fez medicina também. E ele está aqui validando o nosso conhecimento. Então é um médico que está aqui também nos validando o que a gente está falando. O conhecimento da área de feridas é conhecimento... A não ser... Tem médicos que se especializam, por exemplo, a doutora Patrícia, que é a minha sócia, a Patrícia Carideira, é angiologia e cirurgia vascular. Hoje ela é focada na área de feridas. Então, por exemplo, hoje ela não faz tratamento da área de variz, essa coisa. Ela literalmente, ela me inchou. Então ela focou na área de feridas. Então ela se tornou uma expertise na área. Então ela tem know-how para prescrever, para dizer o que faz, o que não faz. Por quê? Porque ela vive todos os dias ali sendo alimentada por esse conhecimento. É diferente. É verdade. É verdade. E isso é muito importante. Até uma seguidora colocou aqui uma observação sobre o tempo de uso de alguns curativos. E eu queria até lembrar, porque muitas vezes, Adriana, a gente se depara com situações em que o enfermeiro vai lá, coloca, por exemplo, uma placa de hidrocoloide, em uma lesão estágio 2. Enfim, de acordo com a conduta dele. E aí ele deixa lá por sete dias aquela placa de hidrocoloide, ela já descamou, ela já perdeu, já ressecou. Mas como o fabricante disse que é para deixar sete dias, aí a pessoa foi lá e deixou os sete dias. É importante a gente lembrar dessa autonomia do enfermeiro de sempre poder reavaliar as lesões e o material se está íntegro, se dá para resolver aquele problema, se precisa trocar, porque a gente sabe que validade ela não é uma regra, ela é uma sugestão. Ele está dando que pode ser válido durante sete dias, mas caso você precise trocar, você tem que trocar. Então a gente precisa lembrar dessa autonomia do enfermeiro na reavaliação, no cuidado diário, né, Adriana? Com certeza. O segredo é quando você colocar um, aplicar uma placa, você tem que avaliar a ferida. Então, baseado na sua avaliação, você vai saber quanto tempo você vai deixar uma placa. Por exemplo, se você colocar uma placa, até mesmo numa lesão estágio 2, dependendo da mobilidade, do peso do paciente, de quanto exudato que está ali, no mínimo você vai deixar dois dias. Se você passar disso, ele vai começar a danificar o tecido. Danificar. Algo que era bom, é, algo que era bom acaba se tornando uma arma. tá? Então, você vai avaliar o produto? Não, o produto está lá descrito, ele tem que cumprir as regras. Pode deixar até tal data, até tal data. Não significa dizer que você tem que deixar até tal data, não. É, até tal data. Você é o quê? O leite da ferida e todo o contexto que circula é isso aí. Tudo que há por trás, tudo que há por trás você tem que examinar. Então, eu fico indignada quando as pessoas olham só para a ferida em si. A ferida está em uma pessoa. Então, primeiro, você tem que avaliar a pessoa, as patologias, o contexto, a higiene, tudo. Depois que você avaliou isso, aí você vai para onde? Você vai para a ferida. Aí você analisa qual que é a fase da ferida, o que é que ela está precisando ali, qual que é a necessidade dela, aí você vai aplicar a necessidade dela. A partir daí, aí você começa a traçar seu plano de conduta. Nessa fase, vou fazer isso. Você vai conseguir fazer sozinho? Não, meu amigo, você não vai conseguir fazer sozinho. Principalmente se você estiver na UTI, porque você não está lá 24 horas, porque você dá um plantão, aí vai dar outro plantão daqui a dois dias ou daqui a um dia, enfim. Tem UTI que trabalha, você pode até trabalhar todo dia, porém, são expedientes. O expediente já não está mais com você, já está na mão de outras pessoas. Então, essa assistência é continuada. se você aplicou algo hoje, você tem que deixar descrito. O que eu costumo fazer muito? Quando eu aplico uma placa, se o paciente está na UTI, por exemplo, eu tenho que fazer com que na hora do banho não vá contaminar meu curativo. Então, eu tenho que impermeabilizar aqui. Com certeza. Fazer um curativo secundário, por exemplo, tem que fazer um curativo secundário. Então, hoje existe uma gama de adesivos também que possibilita até você escrever. Você escreve, lá, depois bota um filme, impermeabiliza aquilo e orienta e escreve para o toalho. Sabe? É verdade. Enfim, tem que deixar e tem que ter alguém para continuar naquela sua tarefa. Aquilo que você deixou tem que ter um continuidade no seu trabalho. Adriana, muito obrigado. Eu queria agradecer para você, certo? A gente fez aqui quase 40 minutos de live. Foi muito importante, certo? Foi rápido. Foi, passou rapidinho, não foi? Eu queria lhe convidar para mais vezes a gente poder discutir outros temas, interagir. Eu acho importante, eu tenho esse Instagram profissional, eu coloco muitas dicas e quando eu não entendo da área, eu procuro saber para poder passar para todo mundo e para até adquirir meu conhecimento. Então, eu tenho estudado muito sobre feridas e curativos, mas eu não sou, eu não domino a área. então eu preciso de uma pessoa como você altamente capacitada para me ajudar, né? Eu te agradeço muito por essa conversa. Muita gente está aqui parabenizando, dizendo que gostou demais. Você é uma pessoa que tem aí uma missão nos curativos e que ajuda muita gente. A cicatriza também tem ajudado muitas pessoas, tanto na questão da informação, porque tem a parte de educação corporativa, não é isso? E a parte da clínica de curativos. Então, eu quero te agradecer demais, que a gente possa se encontrar mais vezes para discutir outros temas, tá bom? Com certeza. Nem se preocupe, a oportunidade quando surgir, pode fazer o convite, se eu estiver disponível, com certeza nós faremos. E tem muitas outras semáticas que tem muita necessidade para a população e eu acredito que vai fazer bastante sentido a gente estar discutindo aqui, tá joia? Eu que agradeço o convite, a cicatriza agradece e a gente está se colocando à disposição. Com certeza. Pessoal, muito obrigado pela presença de todo mundo, por quem interagiu, a live vai ficar salva aqui no meu Instagram, certo? E a gente vai se encontrar outras vezes para discutir outros temas, tá bom? Agradeço demais a todo mundo que pôde compartilhar a live, que pôde aí participar, mandando o seu, parabenizando, muita gente lhe parabenizando, viu, Adriana? Ah, que bom, né? Muito obrigado, boa noite a todos, que a gente possa se encontrar mais outras vezes, tá bom? Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.